A gente estava esperando que ela fosse nascer um pouco mais pra frente, né? E ela nasceu de 38 semanas. Um dia antes, eu tinha esquecido o meu celular no serviço do Ângelo. E a gente não tem mais telefone em casa, então eu não tinha comunicação. Cheguei no meu trabalho, estava tomando um cafezinho no banheiro e o celular era pitando, as mensagens chegando, né? Era a Débora no computador, chamando, né? Ó, volta. Volta porque a bolsa estourou. A gente avisou as parteiras, né? Eu também estranhei quando eu vi, falei, cadê o líquido, né? Porque no primeiro parto a gente viu muito líquido pela casa, assim. E aí ela falou, não, não, tenho certeza, estourou porque eu fui pro banheiro e aí lá o líquido saiu. E a gente não tinha os materiais que precisa ter, algumas coisinhas que precisa ter em casa pra ter o parto em casa. Eu saí, esqueci a chave do carro, aí voltei, eu tava descendo as escadas, falei, ixi, a chave, né? E aí eu falei, deixa eu lá. E eu parei aqui na porta e pensei, assim, será que tá faltando mais alguma coisa? Elas estavam aqui na sala. Daí a parteira pegou e olhou pra mim, assim, ela quase falou assim, tipo, vai logo, né? Mas vai um pouquinho, rápido, não esquece mais nada e compra o que der, né? E aí eu fui, até brinquei na volta, olha, obedeci farol vermelho, o resto não obedeci, tá? E aí a gente correu pra encher a banheira. Eu não via mais ninguém no parto além dele, né? Tem um momento que a parteira vira pra mim, porque eu sei que tá chegando, tá perto também, e eu tô de frente pra Débora e ela fala, você tá pronto pra pegar? Óbvio, respondi que sim, mas eu demoro alguns segundos, assim, tipo, Tô, claro, tô, 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 né? Lógico que tô. E a gente foi matar a curiosidade de saber qual que era o sexo, né? Que era a surpresa. E aí foi mais uma dose de emoção. E aí foi legal, assim, porque todo o tempo eu também não queria ficar falando, mas essa era a minha intuição. Acho que vai ser uma menina dessa vez. E me veio um nome, Lara, na cabeça, não sei porquê, assim. E eu achei incrível, porque do Gael ele não deu nenhum palpite. E aí ela até brinca, assim, que nas fotos eu tô muito sorrindo. Com uma cara de dor e ele é todas assim, ó. E aí várias fotos eu tô curtindo, né? Que eu não tenho a dor que ela tem, então tô dando risada nas fotos. E aí E aí